Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre o próximo jogo contra o Operário? Porque se você for pegar a primeira partida, não acho que o Atlético tenha feito um mau jogo, tá? Muito pelo contrário, acho que o Atlético fez até um jogo bem consistente a partir dos 25 minutos do primeiro tempo onde você tem a parada técnica ali, o Cuca consegue fazer os primeiros ajustes na equipe e a partir dali o Atlético deslancha, faz uma partida muito segura, poderia claramente ter feito mais gols produziu para fazer mais gols, um volume ofensivo bem legal ao longo de todo o jogo só que eu acho que de alguma maneira o Operário nos trouxe algumas dificuldades e acho que o Atlético precisa fazer alguns ajustes para pegar esse Operário na Arena da Baixada e fazer algo bem parecido com o que fez contra o Londrina se impor e construir uma vitória expressiva e construir uma vitória relevante então eu vou convidar vocês, pedir para deixar o like, se inscrever no canal, todo aquele ritual mas para a gente adentrar nesses erros que o Atlético não pode repetir e nessas armadilhas que o Operário provavelmente vai tentar fazer com que o Atlético caia e que naturalmente o Atlético não pode cair vou pedir novamente o like de vocês, se inscrevam no canal e vambora porque a gente vai trocar uma ideia qual é o grande primeiro erro nessa imagem aí rapaziada? qual é o erro que a gente olha assim e a gente fala pô, o Atlético ele está dando um óleo considerável ainda não conseguiu perceber? pois é rapaziada, o grande erro nesse lance é a gente estar atacando com uma absoluta inferioridade numérica a gente está atacando em transição natural você ter uma inferioridade numérica mas é um 6 contra 4 que a gente precisava pelo menos ter mais um lateral ali ou pelo menos mais um volante eu acho que na posição do Atlético de ser o time mais agressivo de ser o time mais ofensivo esse cenário de inferioridade numérica pode acontecer eventualmente mas é algo que o Atlético naturalmente vai sofrer então foi um contra-ataque onde os APL até conseguem encontrar esse passe no Maestrani mas foi facilmente contido pela equipe do Operário porque tinha mais gente então a partir do momento que você tem um time melhor o que você precisa garantir? igualdade numérica você garantindo igualdade numérica é muito provável que suas movimentações, o seu talento fale mais alto mas a partir do momento que você é um time melhor e você tem inferioridade numérica é a grande brecha para o adversário que é pior que você se igualar então o Atlético permitiu que um time pior que o dele se igualasse aqui a gente tem basicamente o nosso quarteto ofensivo tem Zappelli, tem Christian, tem Canobre, tem Maestrani nas posições que basicamente eles devem estar ali mesmo Zappelli faixa central, Canobre pela esquerda, Christian pela direita e o Maestrani um pouco mais à frente o grande ponto é são peças que devem estar sempre acompanhadas para gerar triangulações, para gerar linhas de passe o Atlético pode ter volume ofensivo jogando com pouca gente mas certamente ele vai ter mais volume ofensivo com mais gente povoando esse campo de ataque então acho que é o primeiro erro que a gente cometeu e acho importante a gente falar nos diferentes cenários porque aqui a gente está jogando em transição e está em inferioridade numérica e aqui a gente está em organização ofensiva e novamente está em inferioridade numérica então até quando o Atlético atacava de forma posicional ele sofria cara, como é que você vai construir uma jogada aqui? está muito claro que pela esquerda você tem a cobertura do Jassi na faixa central está um 3 contra 1 aqui com Maestrani lá do outro lado se você busca uma inversão você não tem ninguém livre então o Atlético ele precisa de presença dos laterais ele precisa da presença dos volantes não dá para só os jogadores de frente construírem o Atlético ele tem uma linha de frente muito boa ele tem uma linha de frente que naturalmente vai gerar situações de perigo naturalmente vai criar situações de gol contra o operário mas ele precisa também do suporte dos jogadores que vem de trás aqui a gente já constatou o primeiro erro atacar com menos gente algo que o Atlético não pode permitir aqui é algo que dificultou muito o jogo para mim do principal jogador do Atlético é usar pele o Jassi está suspenso o Atlético não vai ter essa dificuldade de ter usar pele sendo marcado pelo Jassi por que aconteceu isso? todo mundo sabe que o operário foi para uma marcação individual e cara, vamos ser sinceros aqui eu acho que o Jassi traria dificuldade para qualquer meia do futebol brasileiro o Jassi era um zagueiro e hoje é um volante de um metro e noventa e tal forte para cacete que vai entrar todo estrambelhado para cima do Zapeli que tem um metro e oitenta e cara, um jogador muito mais técnico então, essa perseguição individual que nos trouxe tantos problemas não vai existir óbvio, vai ter outro jogador marcando o Zapeli mas acho que também é um alerta para o Zapeli fugir dessa marcação se movimentar ir para um lado ir para o outro buscar outros caminhos baixar um pouquinho mais porque já dá para perceber que o operário entendeu que o Zapeli é esse cara do Atlético esse cara que faz o jogo do Atlético funcionar muito bem então foi algo que dificultou o nosso jogo a gente eventualmente é uma equipe menos criativa quando você não tem o Zapeli tão participativo ali e é um contexto ali de o Zapeli precisa criar cenários o Zapeli precisa criar contextos ali pensando em uma participação mais efetiva dele quando o Atlético tem o Zapeli participando bem é natural que a gente consiga criar cenários ali de vantagem técnica mesmo porque é um jogador que tem muitas soluções então ofensivamente o Atlético perde muito quando não tem o Zapeli ganha muito quando tem o Zapeli então essa marcação individual do operário no primeiro momento nos dificultou e eu tenho certeza que o Cuca vai criar um contexto também para o Zapeli conseguir flutuar e se libertar mais um lance aqui outro do nosso não é assim outra da nossa principal referência técnica ali do meio campo que é o Fernandinho encaixotado na saída de bola algo que aconteceu basicamente ao longo de todo o Campeonato Paranaense algo que aconteceu de maneira repetida todos os times tentavam encaixotar o Fernandinho e o operário não foi diferente saída de bola do Atlético dois jogadores em cima do Fernandinho tentando impedir esse passe de ruptura tentando impedir esse passe de progressão e assim volto a repetir aqui cara, como você se livra de marcação se movimentando buscando zonas que se o marcador for atrás de você ele abre uma brecha porque por exemplo vamos lá o meio dos caras vai pegar o Fernandinho encaixe natural se o Fernandinho ele lateralizar ele vai abrir um buraco no meio campo? vai mas se o Atlético garantir que essa bola chega no Fernandinho ele leva o marcador com ele e ele abre espaço por exemplo ele lateraliza mas ele devolve a bola para o meio e o Eric tem a condução então é gerar quebras de sistema é gerar quebras de encaixe perseguições mais longas para quem marca individual é o mais difícil de se garantir e perseguições mais longas para quem marca individual é a grande armadilha então acho que até pelo talento que o Atlético tem ele precisa gerar esse tipo de quebra de sistema por parte do Operário beleza? mas assim ficou muito claro como eles tentaram anular nossos dois jogadores mais técnicos ali no meio campo agora a gente percebe como o Operário ele dá brecha para essa bola entrar na entrelinha dá brecha para essa bola se a gente conseguir quebrar esse passe chegar numa zona mais avançada mas eles estão dispostos a pegar a gente na pressão e acho que talvez seja um comportamento que eles façam na baixada porque o Guanay já faz isso na baixada temporadas e temporadas de subir a pressão fechar espaço não deixar o nosso jogo acontecer porque aqui cara assim quase do grande círculo para frente a gente tem 6 jogadores do Operário 6 jogadores do Operário sobram 4 atrás então assim se a gente também consegue fazer essa quebra de passe o Thiago é bom nesse passe o Kaique é bom nesse passe a gente vai ter um mundo para explorar que acho que foi algo que nos dificultou no primeiro jogo mas já sabendo disso eu acho que a gente tem boas alternativas tanto que o Godoy entra e o Godoy ele consegue alguns bons passes longos porque realmente quebra essa primeira linha de pressão do Operário e abre um mundo ali para a gente atacar aqui está muito claro um gatilho de pressão do Operário de opressão que é tentar acurralar a gente num lado ou seja a pressão do Operário vai trazendo a gente para mais perto da linha lateral para eles poderem roubar a bola ah Thiago qual a melhor maneira de quebrar essa pressão girar a bola rápida esse volante no caso o Fernandinho deveria estar um pouquinho mais próximo a pele deveria estar mais próxima porque nesse print especificamente você tem Thiago e Filipinho se você pudesse ter Thiago Esquivel por exemplo acho que o Esquivel se daria melhor nessa saída de bola nessa bola quebrada nessa bola rompida que eu acho que dá muito certo também você ter qualidade nessa sua primeira camada vendo o jogo de frente é muito importante e para terminar algo que eu senti de mecanismo ofensivo por parte do Operário o Ponta vem para dentro e abre o corredor aqui o Ponta que faz o gol na gente que eu confesso que esqueci o nome ele traz o Filipinho com ele e ele abre o corredor absolutamente inteiro para o lateral algo que a gente não pode permitir de jeito nenhum a linha tem que estar sempre muito bem formada valeu pessoal então rapaziada basicamente é isso acho que o Atlético tem total condição de vencer os caras acho que o Atlético tem total condição de se impor contra a equipe do Operário só ficar atento nesses detalhes é um time que vai tentar dificultar a nossa saída de bola é um time que vai tentar anular nossas principais peças natural só a gente fazer o nosso jogo que naturalmente a gente se desvencilha do Operário e garante a vitória tamo junto é nóis é é é é Obrigado.